Você quer uma cozinha limpa e saudável? Se sim, você precisa de um depurador de ar. A cozinha é um dos cômodos mais utilizados da casa. É onde preparamos as refeições, lavamos a louça e fazemos outras tarefas domésticas. No entanto, o preparo de alimentos pode gerar uma série de impurezas no ar, como fumaça, gordura, odores e bactérias. Essas impurezas podem ser prejudiciais à saúde, causando problemas respiratórios, alimentos, alergias e até mesmo intoxicação alimentar. Para te ajudar, deixe alguns links aqui abaixo do vídeo, com diversos descontos e até frete grátis, para você ver qual é o ideal para você. Os depuradores de ar são equipamentos que ajudam a eliminar essas impurezas do ar da cozinha. Eles funcionam através de um sistema de filtragem que captura as partículas poluentes e as retém no filtro. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Os depuradores de ar são equipamentos que ajudam a eliminar essas impurezas do ar da cozinha. Eles funcionam através de um sistema de filtragem que captura as partículas poluentes e as retém no filtro. Os depuradores de ar podem ser divididos em dois tipos, os depuradores de ar de parede e os depuradores de ar de ilha. Os depuradores de ar de parede são os mais comuns. Eles são instalados na parede, acima do fogão ou da pia. Os depuradores de ar de ilha são instalados no centro da cozinha, sobre uma bancada. A escolha do tipo de depurador de ar ideal deve levar em consideração o tamanho da cozinha e o tipo de fogão ou forno que será utilizado. Para cozinhas pequenas, os depuradores de ar de parede de tamanho compacto são uma boa opção. Para cozinhas maiores, os depuradores de ar de parede de tamanho maior ou os depuradores de ar de ilha são mais indicados. Os depuradores de ar são equipamentos que podem trazer uma série de benefícios para a saúde e o bem-estar da família. Eles ajudam a reduzir a incidência de problemas respiratórios, alergias e intoxicação alimentar. Além disso, os depuradores de ar também contribuem para melhorar a qualidade do ar da cozinha, tornando o ambiente mais agradável e saudável. Alguns dos benefícios dos depuradores de ar incluem Redução da poluição do ar na cozinha Prevenção de problemas respiratórios, alergias e intoxicação alimentar Melhora da qualidade do ar da cozinha Maior conforto e bem-estar para a família Se você está procurando uma forma de melhorar a qualidade do ar da sua cozinha e proteger a saúde da sua família, os depuradores de ar são uma ótima opção. Se você quer uma cozinha limpa e saudável, não espere mais. Adquira um depurador de ar hoje mesmo. Os melhores depuradores de ar variam de acordo com suas necessidades e orçamento. No entanto, alguns dos melhores depuradores de ar do mercado incluem Electrolux de 80 em este depurador de ar de parede de 80 cm é uma excelente opção para cozinhas maiores. Ele tem uma alta vazão de ar a 800 m³ por hora, o que ajuda a remover rapidamente a fumaça, gordura e odores da cozinha. Além disso, o de 80 possui um sistema de filtragem duplo que captura partículas de tamanhos diferentes. Fischer Power Steel em este depurador de ar de parede de 60 cm é uma boa opção para cozinhas menores. Ele tem uma vazão de ar de 600 m³ por hora e um sistema de filtragem duplo. O Power Steel também possui um design elegante e moderno. Filco PDR-60i em este depurador de ar de parede de 60 cm é uma opção econômica e eficiente. Ele tem uma vazão de ar de 600 m³ por hora e um sistema de filtragem duplo. O PDR-60i também possui um design moderno e elegante. Ao escolher um depurador de ar, é importante considerar os seguintes fatores. Tamanho da cozinha, o depurador de ar deve ter um tamanho adequado para a sua cozinha. Se a sua cozinha for grande, você precisará de um depurador de ar de maior tamanho. Vazão de ar e a vazão de ar é a quantidade de ar que o depurador depurador de ar pode remover por hora. Quanto maior a vazão de ar, mais eficiente o depurador será em remover fumaça, gordura e odores. Sistema de filtragem. O sistema de filtragem é responsável por capturar as impurezas do ar. Os depuradores de ar geralmente possuem dois filtros, em um filtro metálico para capturar a gordura e um filtro de carvão ativado para capturar os odores. Funções adicionais. Em alguns depuradores de ar possuem funções adicionais, como iluminação, controle remoto e timer. Essas funções podem ser úteis, mas não são essenciais. Ao escolher um depurador de ar, é importante comparar os preços e as especificações de diferentes modelos para encontrar o melhor produto para as suas necessidades. Para te ajudar, deixe alguns links aqui abaixo do vídeo, com diversos descontos e até frete grátis, para você ver qual é o ideal para você. Bom o vídeo vai ficando por aqui, espero te ajudar e até mais, tchau tchau! Tchau!